1, 2, 3, 4, 5, 6, canal 6, gente carioca Gente carioca Gente carioca Deixa eu chegar nessa moça que pra mim ela é a síndica da cidade do Rio de Janeiro Levanta meu amor, levanta que você é síndica Você me representa, levanta também, faz parte Você me representa, meu amor, você me representa Você é maravilhosa Não sou nada, imagina, obrigada não Olha, se você tem alguma crítica a fazer pelo Rio A hora é essa, a hora é agora Susana, me conta, como é que você se vê hoje representando cada cidadão? Porque você é um pedacinho de cada anseio, de cada reclamação nossa Nossa, assim, eu amo demais o meu trabalho Eu amo demais o jornalismo comunitário Quero fazer isso o resto da minha vida Acho que é uma missão do jornalismo E pra mim é mais do que um trabalho É uma troca que eu tenho ali com as pessoas Assim, dedico esse prêmio a todos os moradores que passaram pela minha vida nesses anos que eu tô trabalhando com a RJ Móvel Porque vem deles, sabe? A energia vem deles A força, as ideias É uma troca tão grande, é um carinho tão grande Que o que eu faço, eu faço com muito amor Porque a gente só pede o básico, né? O básico que cada um de nós tem direito Então, eu não tenho nem o que dizer, assim Eu conto demais com eles, dedico cada dia do meu trabalho a eles Qual a sua maior dificuldade enquanto jornalista? Assim, pra você chegar num local Checar o que tá acontecendo, a ver a cidade Porque às vezes também existem informações que não são verdadeiras, né? Mas assim, nunca aconteceu, sabia? De chegar num lugar E ai, não é nada disso que moradora falou pra gente Nunca E eu faço isso há cinco anos Então, assim, nunca Quando eles chegam a ligar pra Rede Globo Pra pedir ajuda É porque eles já tentaram a Prefeitura, o Governo do Estado O órgão, o vereador, o deputado Ninguém deu bola Aí eles vão pra gente Daí, nunca aconteceu de eu chegar num lugar e não ser aquilo Pelo contrário É até pior do que Às vezes a pessoa acaba se acostumando Vive ali há tanto tempo Daí a gente chega e fala Meu Deus do céu Como é que uma prefeitura deixa um cidadão desse jeito, sabe? Qual a melhor glória sua hoje, digamos, vamos dizer, desse mês Que você diga, ou mês passado Que você conseguiu realizar? Ai, cada obra pronta é uma realização, né? Independentemente do tamanho, sabe? Pode ser dez metros de rua, pode ser uma quadra É assim, é tão bom ver que as pessoas estão sendo atendidas Por uma coisa que é direito delas Não é favor que ninguém tá fazendo É tão bom ver aquela alegria deles pela conquista Que não importa o tamanho da obra Qualquer uma que consiga Eu ganho o dia, eu fico feliz o dia inteiro, assim É muito bom Eu acompanho tudo, hein? Eu puxo a minha orelha Você como cidadã, o que você acha do trabalho da sua mãe? Eu fico muito orgulhosa do trabalho que ela faz Ela dá voz pra muita gente que acaba não tendo Então acho que é muito bonito o trabalho E muito legal também Ai, que linda Olha que fofa! Que linda! Bom, eu não sei não, mas um passarinho me contou Que talvez tal mãe, tal mãe, tal filha, né? Quem sabe? Será, meu Deus? Filha? É! Que revelação, né? Ô, meu Deus! Olha, eu queria te agradecer e parabéns Parabéns, porque a gente carioca agradece Ter a sua imagem Essa é a nossa homenagem A Suzana Naspolini Que descansa em paz Mas começando o nosso programa hoje Gente Carioca Bobbigan Essa grande banda novinha Dessas garotas que estão nascendo como cantoras Estivemos? Não Elas estevem com a gente Olha como cantam afinadas Não é mudo não, gente Bobbigan É o nome desse grupo que eu vou apresentar pra vocês Clara Vereato Gabi Cabral Carolina Liarana E Gil Menezes Bom, eu tô aqui com essas meninas lindas Que não são mais teenagers Já são moças, né? Já há quantos anos você tem, Clara? Eu tenho 15 Ai, meu Deus Você, ó Eu tenho 16 16 Tá melhorando, vai E você, Carol? Tenho 13 Ai, meu Deus! 13! Ai, fiquei nervosa E você, ó Ai Eu tenho 14 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Essas meninas Elas falam É bola de chiclete Meninas Mas estão cantando e dançando Um passarinho me contou Que vocês dançam muito bem Vocês cantam muito bem Da onde surgiu a ideia do Bobbigan? Então, na verdade, surgiu Porque Bobbigan é chiclete em português Então é pra deixar a nossa música chiclete na sua cabeça Nossa música, gente em geral Tudo que a gente fizer é o nosso trabalho mesmo, né? Mas vem cá É aquela parte que a Gabi falou Gabi, não A Clara falou de ficar grudada É isso mesmo Ficar grudada na cabeça Essa música Que é que os meninos fiquem todos grudados na cabeça É isso Eu tô entendendo Vocês têm namorado? Não Ainda não, né? Ainda não começaram essa fase Vocês estão iniciando É ao contrário É em primeira parte profissional Que eu já sei que é um sucesso A minha pergunta É Vocês já se apresentaram em algum lugar? Já Nós já tivemos nosso primeiro show Bobbigan a festa Foi dia 9 de julho Já soube que foi um sucesso Bombou, né? Teve bailarinos Teve Falando nisso Por que Crazy Crazy? O que significa Crazy Crazy? Bom Me responde isso cantando Crazy Crazy? É Na verdade Vai ser meio assim Esse beat diferente Tocando na tua mente Viciante Tipo Bobbigan Não vai querer parar A pegada é diferente Crazy Crazy Envolvente Vai fazer você dançar Segura! Gente, fica arrepiada Ai meu Deus Esse Bobbigan Voltando aqui Eu também ouvi falar Toda hora Gente fofoqueira Mas você sabe que fofoca Às vezes é bom? Porque quando fofoca uma coisa boa Em relação a vocês Por exemplo Só fofoca boa Que elas são bonitas Que elas cantam bem Que elas dançam bem Vocês cantam músicas De muita gente famosa Além de vocês Cantarem música autoral Vocês cantam Então já que a gente Está explorando vocês A gente carioca Quer explorar Beyoncé Pode ser Alguma coisinha? Só um pedacinho Será que você não prefere Destiny's Child? Oh yes! Melhor, né? Melhor Melhor Três, dois, e... In the words of a broken heart It's just emotions Taking me over Caught up in sorrow Lost in the song But if you don't come back Come home to me darling Don't you know There's nobody left in this world To hold me tight Don't you know There's nobody left in this world To kiss goodnight 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 Ai, meu Deus Ai, fiquei nervosa agora Ai, meu Deus Olha Eu queria ter mais de uma hora Para poder entrevistar você Meu olho está fechando Não sei porque auxílio, será? Não Enfim A verdade, meninas Que espetáculo Obrigada Olha Realmente Vocês daqui já estão no Estrelato Tenho certeza Não por causa do programa Mas porque realmente Vocês têm A estrela que brilha Em cada uma de vocês Muito obrigada Muito obrigada Eu desejo sucesso Posso explorar mais uma? Vamos mais uma Claro Já que estamos aqui Vamos mais uma A gente pode aproveitar Para cantar nossa autoral? Claro Vamos então My Heart Nossa segunda música autoral Me diz, me diz Se teu coração tem dono Se alguma vez ele sentiu, sentiu O sabor do verdadeiro amor Me diz, me diz Se tem chance de você gostar de mim Me dê um sinal que eu estou afim Ai, Boba Gun Gente, fica com esse nome na cabeça Porque esse grupo vai bombar Ah, Instagram Para contato de show E a nossa música também já está Nas plataformas? Todas as plataformas digitais E com clipe disponível no YouTube As nossas músicas, né? Mais de uma Ai, então, olha só Quem vai contar ali Para aquela câmera ali O contato Para as pessoas poderem ouvir vocês E verem vocês, né? Muito Muito segura, hein? Elas são menores Nada de proposta indecente, não Porque sabe o que acontece? Ó, cadeia Vai ver o sol quadrado, tá bom? Então, muito cuidado Porque são As meninas são muito bem educadas Articuladas Então, propostas indecentes? Não Jamais Então, dá o contato Então Em todas as nossas redes sociais É Bobogã Banda E no nosso Instagram Tem disponível o número de contato Para vocês fazerem parcerias E vocês entrarem em qualquer contato Com a nossa empresária E tudo será possível Também gostaríamos muito De agradecer a você Por ter chamado a gente Para o programa Muito obrigada A todos que estão aqui Todos que estão trabalhando E todos que estão presentes Também gostaríamos de agradecer Os nossos parceiros Todos os nossos cabeleireiros Nosso coach vocal Wallace Lopes Também ao Estúdio 4M Que é onde a gente grava E muito obrigada, gente Todo carinho Ah, tem uma assessora por acaso? Temos A assessora de imprensa Graça, paz A maravilhosa A famosa Ah, eu só vou terminar Esse pedaço Com a última música Que vocês vão cantar agora Escolhem uma You want me I want you, baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're ready to get it Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating Ah, gente Palmas Olha, a gente Nesse estúdio A gente passa o dia inteiro Se divertindo Porque a arte Promove alegria Promove integração E quem não gosta de música Bom sujeito E com certeza Gente carioca Gosta de música Gosta de arte Gosta de teatro Gosta de tudo Inclusive de escritores Diretores Poetas Poetizas Gostamos de tudo Que envolve a arte Som contagia Sinto no ar Todas as cores Deixa brilhar Som contagia Sinto no ar Todas as cores Deixa brilhar Deixa brilhar Obrigada a vocês Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional Imperdível Cida Moraes Fernando Res Gente carioca É um programa de variedade Mostrando tudo o que há de melhor No Rio de Janeiro Aqui na TV comunitária Do Rio Sexta e sábado Meia noite Canal 6 da NET Gente carioca Estamos também no Youtube Vocês podem escanear QR Code Aqui ou aqui Vocês podem ver Nosso programa sempre Nesses dois sinais QR Code O nosso programa está em todas as redes sociais Facebook, Twitter Facebook Já como eu falei Todas as redes Vocês podem ver a gente Saiu de casa meia noite Sexta para sábado Meia noite TVC Rio de Janeiro O sucesso do canal Entrou ali Não viu a gente Viu no dia seguinte Em qualquer rede social Não é problema Mas trouxemos Uma personalidade Intelectual Do meio artista Sérgio Farias Um homem que escreve Um livro Explode no exterior Com a história Do The Monkeys Essa banda Conhecidíssima Sérgio Farias Esteve no Gente carioca Com muita honra Love is understanding The Life and Times Of Peter Tobe And The Monkeys Sérgio Farias Que bom É um nome brasileiro Aqui embaixo Esse livro está te levando Para o mundo todo Não é isso? Você está ganhando Está ganhando Notoriedade No exterior É isso mesmo? Vários países É Felizmente Esse livro Ele ficou Quatro meses No Top 100 Da Amazon Nos mais vendidos Dos bestsellers Entre Biografias de música pop E também Ele entrou no ranking De vendas Também do Reino Unido Do Japão E da Austrália Então eu estou muito feliz Com isso É uma biografia É Ipsilíteris É totalmente Tudo em cima Tudo em cima Totalmente É Totalmente É Evitando um pouco Aquela coisa Do sensacionalismo Da maledicência Da fofoca em si É Traçando muito A vida dele E também O trabalho Toda a produção Artística dele Que na minha opinião Os Monks Estão entre as Cinco maiores bandas De rock dos anos 60 Você não é nenhum estreante Não Tem outros livros Já publicados Você pode citá-los Porque Aviso a plateia Ainda não lembre O nome Farias É um nome forte Como ator Como produtor Já trabalhei com quase todos eles Em televisão Mas cinema também Mas você é um nome forte Você é da família Farias Ou é um adendo Não 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 Também admiro Também Maravilhoso Sim 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 A família Farias Mas não Não É outra É um ramo do nordeste Do Ceará E de fato Eu tenho outros livros Meu primeiro livro Que eu tive até a honra De ser entrevistado aqui Pelo Gente Carioca Em 2011 Até você mesmo Foi a biografia do John Lennon John Lennon Vida e obra Aí depois eu lancei esse livro Daí em 2018 Mas lancei em Portugal Mas era um livro de língua Em português E teve uma bela trajetória Eu lancei ele em 2018 E fiz uma turnê por 10 cidades Lancei em Lisboa Fiz 8 cidades no Brasil E fui até Buenos Aires Aí ele teve sua trajetória Mas como eu escrevo sempre Sobre há muito tempo Porque antes de eu lançar o livro Eu escrevi uns 15 anos Artigos sobre música pop Centrado nos anos 60 Então é sempre esse universo Beatles, Rolling Stones Monks, Hammer Hermits Enfim Janis Joplin Então eu sempre almejei também Uma carreira no exterior E embora que eu tenha lançado Esse livro em 2018 Em Portugal E até mesmo em Buenos Aires Eu que sempre almejei Lançar em um país de língua inglesa E esse ano eu lancei Mas não esperava esse sucesso todo Entendeu? Porque afinal de contas Eu sou um autor estreante Lá Nos Estados Unidos E para minha surpresa O livro foi crescendo Chegou ao Primeiro lugar Em Novidades da Semana Lá nos Estados Unidos E o número 15 Entre os 100 mais vendidos E ficou 4 meses Aí também Ficou também Na lista dos mais vendidos No Reino Unido No Japão e na Austrália Eu falei Meu Deus do céu As pessoas te procuram Para você Contar a vida deles A vida própria deles Um biógrafo Não, sim Eu já tive Tipo assim Uma proposta De um percussionista brasileiro Chamado Laudir Oliveira Não sei se você conhece Ele Ele chegou A tocar percussão Numa banda Chamada Chicago Nos anos 70 Aí a gente A gente tinha combinado Já tem uns 5, 6 anos Eu fazia a biografia dele Mas lamentavelmente Ele Teve assim Um infarto Fulminante E acabou vindo a falecer Mas ele foi um dos que me procurou Para eu fazer Uma bio dele Entendeu? Você ia topar Ah, totalmente Porque ele teve Uma carreira É muita história Pô, meu Deus do céu Ele teve uma carreira ali No exterior De 1967 A 1981 Que ia ser o foco Da minha biografia Com ele Fascinante Ele tocou com todo mundo Entendeu? Ele teve contato com Elvis Com os próprios Beatles Entendeu? Ele foi uma pessoa assim Fantástica Mas, enfim Agora Se o Roberto Carlos Telefonasse Pedisse para escrever A biografia autorizada Você toparia? Não Seria uma honra Embora que A biografia não autorizada dele É uma obra-prima Escrita por um grande amigo meu Paulo César Araújo Que, lamentavelmente Foi proibida Mas o Paulo César Também teve outros dois livros Também Que são uma continuação Do fenômeno Roberto Carlos Trajetória linda Trajetória linda Sim, sim Mas é lógico Que um convite desse Seria uma honra também Você tem alguma surpresa De um livro novo? Eu fiquei sabendo Uma peça de teatro Não sei como eu fiquei sabendo isso Não, pois é Eu conheço o Fernando Já Eu sou um fã Seu de muitos anos E conheço O trabalho dele Sempre fui muito admirador dele E há muitos anos atrás Fernando Na década de 80 Eu te procurei Para montar uma peça Que eu tinha escrito Eu tinha 21 anos Foi 1986 Enfim, acabou que a peça Você estava ocupado Você estava com a filmagem Belo Horizonte Do Aquela com o Neila Torraca Você estava em um programa Da Globo com ele Rabo de Saia Rabo de Saia Rabo de Saia O Seriado O Seriado O Seriado Aí você não pôde dirigir Grande Avancire Grande, é, isso, isso, isso Mas você com a sua educação de sempre E eu não era ninguém E você falou que não podia Aí eu mesmo montei a peça E essa peça ficou Até hoje Até que uma editora Me entrou em contato comigo Uma editora chamada Em média reza E propôs Sabia que eu tinha escrito Uma peça E propôs lançar Aí eu falei Bom, tem certeza? Aí eu falei Tá bom, tá Aí eu falei Pô, não tem outra pessoa Que eu não possa Ter a honra Que escreva O prefácio Era você, né E você gentilmente Escreveu um belo prefácio Inclusive Foi entrega semana passada E você escreveu Em um dia, praticamente Eu sou a Cisão dos Repentes Acho que tem tudo a ver ali Tendo passado aquele passado Esse passado todo Negro que não volta mais Então, esperamos Então, eu acho que É muito justo, né Eu colaborar com você Nenhum problema E um outro projeto Além desse Não, aí tem esse No Forno, né No Forno No Forno eu tenho A biografia de um outro Beatle Tá pronta já A biografia do Ringo Starr Mas esse daí Eu tô ainda aguardando Uma editora Porque eu fiquei, rapaz Tão ligado Na promoção desse livro Eu, no início Eu não podia viajar Por causa da pandemia Então, eu fiz Uma promoção eletrônica Praticamente Foi muito podcast Gravando muita entrevista online E empolgado também Com a subida do livro No ranking de vendas Então, eu acabei que Mas agora eu vou me dedicar Também a Que essa biografia do Ringo Starr Seja lançada Vai ter maior sucesso Não, espero Com essa personalidade Imagina Bom, quem quiser Contatar você Para qualquer trabalho A editora também Pode estar de olho em você Ah, poxa, tomara Alô, editores Editores do nosso Brasil Por favor Tomara, claro Não esqueça O nosso querido Sérgio Farias Claro Bom, onde a gente pode Encontrar seus livros? Olha, os meus livros Estão Esse daí Esse americano Ele não foi lançado no Brasil Ele está nas plataformas Na Amazon Entre outras Agora, meus outros livros Estão nas livrarias mesmo Aqui no Brasil Normais O do John Lennon Esse romance também Que eu escrevi Que é um ponto fora da curva Que é um romance erótico Que eu escrevi E lancei no início desse ano E esse livro em português também Uma pergunta Está milionário? Rapaz, pois é Tomara, né Porque eu estou esperando O pagamento dos royalties Eles têm um prazo, né São pagos assim De seis em seis meses E o meu contato Que você tinha perguntado É o Facebook, né Sérgio Farias O Instagram é Sérgio R de Ricardo L de Lopes Farias Sérgio R L Farias E acho que sim, né Eu acho que hoje em dia Como, né Hoje em dia os contatos Geralmente você acha as pessoas Para as redes sociais, né Obrigado, Sérgio Por sua presença As portas do Gente Queiroga Estão sempre abertas para você E Fernando Resch Ele é um cantor lírico Dos musicais Da melhor qualidade Professor de canto Com o maior respeito Eu conversei com Vladimir Cabanas Ele é um cantor líquido Ele é um cantor líquido O que é um cantor líquido O que é um cantor líquido Seu canto lírico Canto popular Você canta há muito tempo Eu sei E você é professor também Isso é muito importante Desde criança Desde criança Eu Lá no primário Cantava no dia das mães Minha mãe ia Se emocionava Porque eu tinha uma professora De canto Canto e músicas folclóricas Naquela época Nos 70 Então a gente começava a cantar Eu criança E daqui a pouco Eu comecei a me destacar Porque já gostava de cantar Aí a professora Mandou todo mundo parar Todo mundo ficar quieto Só ele que canta Aí chamou o diretor do colégio Quando eu vi Estava na porta me vendo Aí morrendo de vergonha Porque até hoje Eu sou tímido aqui Mas no palco não Na hora que eu canto Para tudo E aí não parei mais Comecei criança Para a família E depois na faculdade Eu fiz turismo Eu me formei em turismo Mas não vingou Não vingou Porque o meu destino Era arte Ser artista mesmo E foi indo Aí eu fiz um show De final de ano Da faculdade Cantando Aí cheguei lá No departamento Você canta Eu falei canto Então você coloca Os playbacks Eu tenho Aí levei uns 10 Só dava eu cantando Lá no final Na faculdade da cidade Que até hoje em dia Não tem mais Aí eu cantei Um show inteiro Tem até em VHS Esse show Muito interessante Eu com 28 anos Cantando E tal Aí não parei mais Aí conheci Uma italiana Me levou para o canto lírico Quando eu dei por mim Eu estava no teatro municipal Passei no concurso Em 2002 Hoje eu faço parte Do coral do teatro municipal Que eu tenho muita honra De pertencer Que lá é uma família Onde eu já fiz Inúmeras apresentações Como solista também Não só como coro Como solista No projeto ópera do meio dia Onde eu fiz o príncipe O príncipe da Cinderela de Rossini Fiz também Dom Pasquale Eu fiz sempre o galã Uma desta parte Porque o tenor Geralmente o tenor É o galã das óperas Quando é Barbeiro de Sevilha Que eu também fiz É o Conde d'Alma Viva Aí a voz é lírica Então hoje em dia Eu sou um professor de canto Onde eu ensino O lírico E o popular É uma técnica própria Que eu desenvolvi A partir da técnica italiana Que essa professora de canto Me deu Então eu fiz a minha própria técnica Que eu dou aula de canto Já tem uns 30 anos Que eu pego todo tipo de problema Desde a menina de 8 anos de idade Até a senhora de 80, 90 anos E eu trato da mesma maneira Com o mesmo carinho Não tem esse negócio assim Que tem professor de canto Que ele cuida daquela pessoa Que vai ficar famosa Que é muito novinha Que tem probabilidade de ficar famosa Eu não Eu trato todo mundo igual Com o mesmo carinho Mesma dedicação Agora como é que entrou a Broadway Nessa salada toda A Broadway Você canta muito Broadway A Broadway está na minha alma Eu gosto dos musicais da Broadway A Broadway está na minha alma O palco está na minha alma A coisa de Hollywood Mas eu também prestigio Muitos cantores brasileiros Inclusive o meu repertório É música brasileira, italiana Americana E principalmente os cantores brasileiros A música brasileira é belíssima, não é, Resc? É maravilhosa Agora o cantor chega aqui Eu pergunto sempre Esses gêneros novos que você vê aí Funk, batidinha, batidão Como é que você vê isso? Você aprova isso? Gosta dessa vertente? Sinceramente Eu sou muito sincero Eu falo realmente o que meu coração diz Deve? É E eu realmente não gosto Não me identifico Não tenho nada contra quem gosta Olha, para não dizer que eu não gosto Eu já dancei muito assim, né? Tomando uma bebidinha e tal Me divertindo e tal Eu já dancei muito funk e tal Mas não é aquela música que eu compro para levar para casa Para me deleitar com fãs Não Eu já me diverti dançando Mas a música mesmo que eu gosto de ouvir Além da brasileira Americana A música americana A música francesa A boa música Não de hoje em dia Mas dos anos 80 Dos anos 70 Para lá Pois é Canto Desia que fome Bessei-lhe-me Henri que se perceu Sa buche Voilà Leur trait Sans retouche De la femme Où Que l'appartient Quando Ele me prend Dans ses bras Ela me parle Tout bas Je vois La vie Enrosé Il me dit De mots D'amour De mots De tous les jours Il s'am Fa'quel Que chose Por aí vai Edith Piaf Edith Piaf Maravilha Você tem músicas que você canta com mais vontade Com mais tesão E tem umas que você talvez cante com menos vontade Você sabe Essa diferença Por que tem essa diferença? O cantor pode escolher a vertente Eu costumo falar para mim mesmo Que eu só canto aquilo que me emociona Que me faz chorar Geralmente eu sou muito da força Eu acho que eu combino muito com Maísa Nesse sentido Porque Ouça Ouça Músicas da Maísa Enfim Então eu pego assim Aquelas músicas românticas Dos anos 80 Dolores Duran Dolores Eu pego Até americanas mesmo Eu pego Johnny Matts Que eu sou fã do Johnny Matts Calbi Calbi Eu fiz um espetáculo Do Calbi Que eu sinto assim Me sinto muito honrado Em fazer Calbi Porque foi um espetáculo Que eu fiz no Teatro Vanuti Fiz no Centro Cultural Arthur da Távola Na Tijuca Na Tijuca Proporcionado pelo meu empresário maravilhoso João Luiz Azevedo Que me proporciona A possibilidade de homenagear Esses grandes nomes Da música brasileira E da música internacional Também Tanto é que Vou fazer agora Vai ser um desafio Viu, Hesky São 18 cantores 18 cantores Onde eu vou homenageá-los Fazendo um pupurri De cada um deles Então Steve Wonder Johnny Matts Frank Sinatra Tony Bennett Elvis Presley E também Freddie Mercury Maravilha Que eu vou Vai ter uma surpresa Que eu acho que Eu não vou poder falar aqui Qual vai ser Mas vai ter uma Grande surpresa no show Reabrindo o teatro Brigitte Blair Exatamente Que tá lindo o teatro Qual é a data Tem que ir lá Ela tá me pedindo Pra ir lá Brigitte Olha a Brigitte São dos fundadores É mesmo O Princesa Isabel também Um dos primeiros A pisar naquele palco Há muitos anos atrás Eu olha Eu não esperava Eu cheguei lá Me encantei com o teatro Tá lindo Tudo vermelhinho Aquelas cadeiras Aquele cenário Quer dizer Aquele palco No centro de Copacabana No centro Do metrô Exato E o teatro Tá lá Me chamando Bom Vamos terminar Com mais uma música Por que que não Sim Sim Eu posso cantar Uma música Brasileira Uma música Que eu amo Eu gosto de Milton Nascimento Eu gosto de Roberto Carlos também Gonzaguinha Gonzaguinha adoro João Luiz adoro Gonzaguinha Adoro Gonzaguinha Ele produz o espetáculo Claro Gonzaguinha Exatamente Gonzaguinha tem alguma? Tenho O que é que é? Pode ser Mas eu gosto mais Eu gosto mais Que mexe mais comigo Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Eis aqui uma pessoa Se entregando Coração aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa Que estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso Não se espante Cante Que o teu canto é minha força Para cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que é apenas o meu jeito de viver O que é o que é amar Maravilha 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 Vladimir Cabanas Telefone para contato Meu telefone 998-50-0070 E no Facebook É João Luiz Azevedo Meu empresário E no Instagram também Obrigado pela presença Eu que agradeço E sucesso Repetindo Teatro Brigitte Blair Daória local Teatro Brigitte Blair Dia 3 de novembro Às 8h30 da noite Conto com vocês No Teatro Brigitte Blair O nome do show O nome do show Eles por ele Ele sou eu E os cantores diversos Obrigado pela presença E você é gente carioca Fernando Vesky Para o Gente Carioca Aqui é o lugar mais sagrado Para os judeus Do mundo inteiro Aqui nesse local O que é o seu nome? Radam Radam E você? Mama E você? Oh 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 Meu Deus Gente Gente carioca internacional É isso Israel Ele é multimídia Mas o principal Que ele cuida da saúde das pessoas Com muito carinho Com muito cuidado Ele é um médico Dedicado Ele é orto-molecular Então vale a pena conhecer seu consultório E tem surpresa na sua vida pessoal Vocês vão ver com essa matéria Inteligentíssima Muito bem gravado Muito bem editado Muito bem falado Cida Moraes é com você Doutor Luiz Mendonça E hoje Cida invade aqui O mar Olá Nathalie Tudo bem? Olá Boa tarde Tudo bem? Já estou invadindo Vem comigo Vem comigo Que hoje a coisa está acontecendo Aqui Vem comigo Bem hoje a gente está aqui No espaço Mar Estética Eu vim fazer uma visitinha Para o doutor Luiz Mendonça Quem é o doutor Luiz Mendonça Pois é Se você está com uma gordurinha Se você está com um problema Não consegue emagrecer Assim tipo eu Que depois da pandemia Peguei uns quilinhos a mais Pois é Hoje eu vim aqui conversar com ele Como é que a gente procede Como é que a gente faz Como é que a gente resolve esse problema Sem entrar em pânico Não, porque mulher já entra em pânico Homem também entra Mas mulher Mulher já entra em pânico Liga para uma Liga para outra E aí descobre o nome de quem? De quem? Ah, dele Dele que Sabe botar uma mulher bonita Doutor Luiz Mendonça Um prazer estar aqui com o senhor hoje Ainda mais para falar sobre Emagrecimento Sobre como As mulheres e os homens Fazem depois da pandemia O que aconteceu com esse quadro Hoje em 2022 O que está acontecendo com seus pacientes Infelizmente a pandemia Fez com que as pessoas Ficassem muito reclusas E meus pacientes Eles começaram a Eventualmente ganhar peso Eventualmente ficarem mais sedentários E isso ocasionou o que? Um retorno deles até a mim E tendo que rever até quadros psicológicos Depressão aumentou Nível de diabetes aumentou Hipertensão Até separações mesmo Ocorreram Então você tem que rearmonizar esse paciente Para que ele volte A se reabilitar Após essa pandemia Então a sua primeira sugestão Qual é? Venha ao consultório Tem que conversar muito, né? É Primeira coisa que o paciente tem que fazer É sair de casa Seja para caminhar Tentar retornar Com os hábitos antigos Rotina de caminhada Quem gosta de pedalar Pedalar Tirar um pouco esse pânico De achar que a doença vai acontecer Porque A atividade física É um dos fatores Que melhora E muito A condição desses pacientes Até como modo De prevenção De não só de covid De diversos Outros tipos de doenças Agora tem um vilão nessa história Que é açúcar, né? Conta para a gente Como é que funciona Esse açúcar? É O açúcar Ele é Uma substância Altamente viciante Tem um poder calmante Maravilhoso Isso nos torna o que? Meio que dependente Do açúcar E a pessoa Para tirar essa dependência Requer Além de Muita força de vontade Às vezes Até o uso De medicações Porque Quem é viciado Em açúcar Geralmente tem a glicose alta E começa também Um quadro de hipertensão Associado Mas realmente O açúcar É muito viciante Você toma café sem açúcar? Já consegui esse fato Tomar café sem açúcar É difícil Aí você Eu costumo brincar com pacientes Quem bebe café com açúcar Gosta realmente do café Se ele consegue eliminar o açúcar Porque se bebe café com açúcar Na verdade gosta do café Mais o açúcar Não o café puro Na forma in natura E água? Se hidratar É muito importante? Sim É muito importante Tem até uma tabela Que eu brinco Com meus pacientes É pegar Para cada Quilo do paciente Multiplicar por 30 ml de água Um paciente Por exemplo De 70 kg Tem que tomar 2 litros E 100 ml Um paciente De 100 kg 3 litros De água Diário É muito né Quer dizer Não é muito Mas quem não bebe Muita água Acaba que E acha que é muito É Na verdade Também tem que considerar A água que certos alimentos Tem O café De repente um suco De frutos Tudo isso aí tem água Ajuda Ajuda E é importante Você ter o hábito De ter uma garrafinha D'água E parcelar Isso aí Hoje em dia tem aplicativos No telefone Que vão dizer Se você conseguiu Bater essa meta Diária Ou não Agora um passarinho Me contou Sobre um projeto Que o senhor está fazendo Lá com a polícia militar É isso? Isso Nós estamos trabalhando Nos quartéis Nossa meta é Colocar a polícia militar Do Rio A melhor do mundo Já é do Brasil Mas a nossa polícia militar Nós pensamos que Sem segurança Nem saúde Nem educação Podem fluir normalmente Porque você perde O direito de ir e vir Então Nosso grupo Clínica Mendonça Vai até os quartéis Faz um trabalho Com a polícia militar Do Rio Melhorando A hipertrofia deles A massa muscular A massa óssea Fazendo com que eles Aguentem Suportar A carga Além do colete Fuzil Armamento Chega de 20 A 25 quilos Que eles têm que carregar Durante plantões de 8 A 12 horas Então meio que nós estamos Tentando remodelar Os policiais Para a importância De que já que eles cuidam Da gente Nós também possamos Vir a cuidar deles É porque você observa Que tem muito policial Gordinho Que na hora de correr Não consegue É complicado É complicado E nossa meta é essa Conscientização Reeducação alimentar Nutrição inteligente Para que eles possam Exercer O serviço deles Em grau de excelência Que é muito importante Para nós Como população carioca Agora vamos dizer Para os nossos telespectadores Presta atenção O que a gente Pode comer Bastante E o que a gente Não deve comer Nunca Olha só Rapidamente Pouca coisa Certo O ideal é sempre ter Não é nem o que você come É o que você gasta Um paciente Um pedreiro por exemplo Ele come de tudo E ele é magro Por quê? Porque o consumo energético dele Calórico É muito grande Então a moderação é importante Se eu vou ao rodízio de pizza Todo fim de semana E noto que estou ganhando peso Eu espaço para de 10 em 10 dias Ou de 12 em 12 dias Mantendo O meu nível de atividade física Não é nem muito aquilo que você ingere Mas como você queima Aquela carga alimentar Aquele combustível que você ingere Assim você consegue Traçar uma meta Eu tenho clientes Que bebem cerveja Todo fim de semana E conseguem manter A forma física Já tenho outros Que tem que ser de 10 em 10 dias Assim a gente vai avaliando Outros 15 em 15 dias E outros que realmente Não tem como Tomar cerveja Então é muito Assim É individual Esse tipo de processo Alimentos que fazem Muito bem Geralmente são alimentos naturais São as frutas São os legumes Uma carne Com pouca quantidade de gordura Tudo isso aí é muito bom Para o paciente E alimento que você tem que evitar Ao máximo É a gordura vegetal hidrogenada São os açúcares simples Os carboidratos simples Que são os grandes vilões Infelizmente Um alimento que eu gosto muito Que é um grande vilão Que é o chocolate Amo! Esse eu costumo dar a dica O seguinte Compra a barra de cacau A 100% E bate Com meio abacate Se quiser adoçar Com adoçante O eritritol O xelitol Você consegue saciar A vontade do chocolate Que o cacau te dá Sem a combinação Cacau Leite E açúcar Que realmente Aí fica complicado Ai! Ah! Uma coisa que importantíssimo Nas horas vagas O que você faz Para relaxar Dessas coisas Todas que acontecem Desses problemas Todos Dos seus pacientes Bom! Além de caminhar Eu gosto muito de caminhar Eu gosto muito de ler também E ouvir música Música Então Todo final de expediente meu Vou para casa Eu tenho uma área lá Que eu costumo Repousar Descansar Ouvindo uma música Música É como se fosse Uma paixão para mim Não, mas Não contou O que eu estou perguntando Eu quero saber Do mágo Ah! É, eu tenho Um serviço De cosplay Que eu E tenho uma trupe De companheiros Que Nós vestimos De fantasias De heróis Costumamos visitar Hospitais Crianças carentes O Instituto Ronald McDonald Tem o rapaz Que faz Capitão América O rapaz Que faz o Thor Tem o rapaz Que faz o Homem-Aranha E eu faço O Homem de Ferro Eu tenho que botar O cavanhaque Botar o capacete É um serviço Muito gratificante Porque A criança internada Ela tem a noção De que Se ela conseguir Sair daquela doença Ela vai entrar Para os Vingadores Vai conseguir virar Um herói Isso é muito bacana Isso é muito gratificante É uma das coisas Que eu mais costumo fazer Geralmente Finais de semana Que a gente faz isso E Para finalizar E a águia Que águia é aquela? Me conta É a zípora Eu tenho uma águia Eu comecei O curso de falcoaria Gostei muito do curso E o professor falou Luiz Você está pronto Para poder ter Um animal Uma ave de rapina Então eu comecei No início foi assim Meio complicado Mas aos poucos Fui me adaptando Exige uma relação De parceria Entre o animal E você A tal ponto Que você solta A ave Ela vai Voa Faz a caça dela E ela volta Para você Ela não quer ir embora Aí o Grau máximo Na falcoaria é isso Porque você tem O animal Você recupera o animal Esse por exemplo Tinha uma asa cortada Devido a fio de pipa Era uma ave Que iríamos reinseri-la De novo Para a natureza E essa ave Ela simplesmente Se apegou a mim De tal forma Que ela recusou Mesmo planta para voo Ela não quis me abandonar A parceria O elo Foi formado Então Como é uma ave Que dura 40 anos Isso me preocupa Vai ser uma Eterna companheira Tem cachorro Agora você tem Uma águia Bem E com o covid As doenças Aumentaram E como é que Como é que você Pode dizer Como é que a gente se trata Depois do covid A diabetes Que é uma doença Silenciosa Que toma conta Do indivíduo O indivíduo Às vezes nem sabe Que tem É o diabetes Por ser uma doença Assintomática e metabólica O ideal é Fazer o diagnóstico Precoce Como assim? Tem um exame De sangue específico Que são os marcadores Pancreáticos Porque o diabetes Ele não começa Quando a glicose Aumenta no sangue Ela começa Quando o pâncreas Começa a dar sinais De cansaço Não consegue Produzir a insulina De forma adequada Então você tem que Investigar o pâncreas Do paciente Os marcadores Pancreáticos É um exame Que seu médico Pode pedir Para usar o índice Roma beta Índice Roma IR A hemoglobina Glicosilada E você consegue Antever Prever E reverter Essa doença Que tem assolado Principalmente após O covid Boa parte Da população carioca E até brasileira Bem Isso é complicado Mas Doutor Vamos Já alertando Nossos telespectadores De fazer esse exame Precocemente Não precisa Estar desconfiado Não E tem cinco sintomas Que você tem que ficar de olho Levantar a noite Para urinar É um primeiro sintoma Muita sede Aquele consumo Excessivo De carboidratos Aquela pessoa Que fala assim Caramba Eu não consigo Ficar sem um docinho Tem que ser investigado Também Alterações de pressão É típico do diabetes É uma doença Que afeta O rim também E alterações visuais É uma doença Você vê que são Sinais que são muito específicos Para várias doenças Por isso que é bom Procurar o seu médico E pedir para ele investigar Como está a saúde Desse pâncreas Pedir esses marcadores Pancreáticos Para fazer uma autoanálise E corrigir Qualquer tipo de defeito Nutricional Para conseguir Reverter esse quadro Obrigada doutor E chegando junto a vocês Gente carioca invadindo a sua casa Sempre levando o que é de melhor De formação Sempre de sexta-feira À meia-noite Canal 6 da NET Não troca de canal não Vou ficar aqui do lado do doutor Luiz Vamos falar um dos celavões Gente carioca A nossa equipe estará embarcando Para Israel Exatamente Com uma surpresa Mostrando tudo Que há por lá Inclusive Passando por outros caminhos Também É tudo surpresa gente Sina Moraes está embarcando Com muita novidade E trouxemos Para dar uma pitadinha de sal Um pouco de pimenta Para vocês Sérgio Ruchamsk Que sabe tudo Desses caminhos Maravilhosos Esses caminhos misteriosos Vamos ver E se der Moraes Hoje invadindo aqui A Tel Aviv Com uma pessoa muito especial Que tem um domínio Que tem um carisma E ele é Já teve várias profissões Inclusive já trabalhando Em agricultura E hoje ele trabalha Como guia turístico Aqui em Israel O nome dele é Sérgio Ruchamsk Ruchamsk Eu sei que é complicado É muito prazer Bem Sérgio Como é que aconteceu De você chegar Aqui em Israel Eu fui criado no Brasil No Recife Educado Que um dia Moraremos em Israel E na nossa família Deu certo Hoje toda a minha família Vive aqui E gostamos muito Do lugar Com quantos anos Você chegou aqui em Israel? Eu vim pra Israel Sozinho Aos 16 anos Mais tarde Mais tarde Meus pais Se juntaram A família Quantos irmãos? Somos 3 irmãos Aqui Tem algum ortodoxo? Muito religioso? Não muito religioso Mas eu tenho um irmão Que é muito tradicional Como se diz Guarda muito a religião Não diria que ele é ortodoxo Mas somos dois Que vivemos mais A Israel moderna E um que guarda Muito bem a tradição Bem, eu Eu não sou ouvi dizer Mas como presenciei Há seus olhos brilhando Quando você fala de Israel O que é Israel pra você? Israel principalmente É casa É família É a história Que eu tenho muito orgulho dela E amigos Muito bons amigos Que eu fiz Durante meus 40 anos Aqui em Israel E a profissão Que eu exerço hoje Ela me dá Uma oportunidade Quase uma obrigação De mostrar Israel Da forma Como eu vejo Como eu acredito Que é Qual o seu anseio Hoje em Israel? Eu sei Que isso parece Um pouco estranho Que Uma pessoa Esteja tão satisfeita E tão Tão feliz Com o que ele está fazendo Eu gostaria de continuar Nesse meu trabalho Ainda por Muitos anos Eu Eu sinto a emoção Eu sinto a A satisfação Que as pessoas Têm Em Encontrarem Em conhecer Israel Através dos meus olhos Na sua profissão Na sua profissão Você lida com Pessoas de diferentes Classes sociais Diferentes Humores E como é que você Vê Cada um Desses Desses turistas Porque são crianças Acabam sendo crianças Isso é muito interessante Principalmente com Eu trabalho Principalmente Quase unicamente Com o Brasil Eu guio somente No português E eu acho isso Interessantíssimo Que Para Israel Chegam Todas as camadas Socioeconômicas Do Brasil E todos Estão procurando Aqui a mesma coisa Ok? Todos estão procurando As raízes A tradição E todos sentados No mesmo ônibus Comendo a mesma comida Nos mesmos hotéis Não importa De que nível Econômico Essa pessoa vem E agora Para finalizar A nossa conversa Você como Porque você Estuda história Você sabe tudo Qual a história Que mais te fascinou? Saber tudo Saber tudo Você exagerou Eu estou longe De saber tudo Porém Sem dúvida A história Do cristianismo A história Do cristianismo Eu sou judeu Mas eu sou Um grande Grande admirador De toda De toda a história De tudo que Jesus Deixou Para a humanidade De uma forma geral Bem, se a pessoa Quiser contactar Com você Quiser Você de guia Enfim Você tem um e-mail Tem uma página Tem uma página Tenho também Um e-mail Minha página É Sérgio Ruchansky Guia turístico Em Israel Gente Vocês viram Que gente carioca Dessa vez Foi longe Foi no Oriente Médio Por isso Gente É cultura É entretenimento E sem você Nós não somos ninguém Por isso Fiquem ligados Na gente Canal 6 Da Neste De sexta para sábado Meia-noite Invadindo a sua casa E fazendo Uau E assim chegamos ao final Um programa cheio de novidades Mas para esta semana Vamos ir na nossa agenda Porque nossos componentes Estão trabalhando muito Viajando Fazendo Eu estou de novo Mais um mês O espetáculo Posto 9 Teatro Cândido Mendes Terças-feira Às 20h Renovamos o mês Todo de novembro Devido ao sucesso E também com outro programa Aqui nesse canal Às segundas-feiras Uma produção técnica Da Super Vídeo Fernando Resch Que convida Sempre às segundas-feiras Canal 6 da Nete Meia-noite É outro estilo de programa Muitos cantores conhecidos Muita gente conhecida Como convidado E toda semana Vocês vão ver Um programa Às vezes repete Às vezes não Vai É um programa de novidades É um outro programa E também Avisando que a nossa equipe Embarca Essa semana Para Dubai Via caminhos Lá pertinho de Israel Mostrando novidades Daqui a pouquinho Eles ficam duas semanas Lá numa viagem A trabalho Gravando um documentário Para Ronaldo Gomlefsky Com toda Com toda a importância Que ele tem Na comunidade judaica E dizendo para vocês Que esse programa Foi todo dedicado A Suzana Naspolini Meus sentimentos À sua família Um abraço Na sua filha Que tem 16 anos Apenas E lembrá-la Que a lembrança Que a gente tem Da mãe dela É uma lembrança honesta Muito boa Inteligente Ela era uma precursora No estilo De entrevistar as pessoas Nas ruas Parabéns Suzana Naspolini Som contagia Sinto no ar Todas as cores Deixa brilhar Som contagia Sinto no ar Todas as cores Deixa brilhar Obrigado 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 Acabou frio Para cantar Jacarepaguá Esse é meu bem